Os Estados Unidos criaram 12 mil vagas de trabalho em outubro, uma performance bem abaixo da expectativa do mercado que previa a criação de 100 mil vagas no mês. Já a taxa de desemprego no país permaneceu em 4,1%. Os dados são do Departamento do Trabalho norte-americano. As chuvas regulares e as temperaturas mais amenas registradas no mês passado no Cinturão Citrícola do Estado de São Paulo e Triângulo Mineiro têm colaborado para aliviar a situação dos pomares da região com a maior produção de laranja destinada à indústria de suco. Segundo pesquisadores do CPEA, as condições climáticas favorecem uma melhora na qualidade das frutas da safra 24-25, o que pode contribuir com a recuperação da oferta. A abertura de mercados para produtos agrícolas registrou o segundo maior resultado da série histórica no comércio internacional em outubro. Em 31 dias, foram abertas 34 novas oportunidades em 12 destinos. De acordo com o Ministério da Agricultura e Pecuária, o resultado só ficou atrás de setembro deste ano, quando foram abertos 55 novos mercados em 14 países.